Muitos eleitores ainda não compareceram ao cartório eleitoral, apesar de todos os esforços da Justiça Eleitoral com apoio dos municípios. A Justiça Eleitoral colocou dois pontos de atendimentos aos eleitores de patrocínio. Um no cartório eleitoral e outro ao lado do salão do júri, próximo à Câmara Municipal com entrada externa. Cada local dispõe de vários equipamentos e funcionários para prestar o serviço ao eleitor. O juiz eleitoral da comarca, Dr. Bruno Henrique de Oliveira, lembra que o prazo está por vencer e não haverá prorrogações. Realmente, poderia estar melhor. Nós temos feito muito atendimento, muita gente tem comparecido, mas teríamos que estar ainda melhor, teríamos que estar mais adiantados. Realmente, nós precisamos que as pessoas compareçam, estamos mais uma vez aqui para poder chamar a população, para poder chamar os eleitores, de todos aqueles que compõem os quatro municípios, os eleitores dos quatro municípios que compõem aqui a 211, para comparecerem, se recadastrarem, participarem desse recadastramento, para poderem manter os seus títulos e participar da eleição no ano que vem. São várias as consequências pelo cancelamento do título. Costumo dizer que a principal delas, a mais grave, é a impossibilidade de participar da eleição, a impossibilidade de votar, a impossibilidade de ser votado, mas principalmente de deixar que alguém escolha por você. Não deixe que isso aconteça, venha até aqui, participe do recadastramento, faça o seu recadastramento, o recadastramento é obrigatório, o voto é obrigatório, todos têm que se recadastrar, principalmente para que você possa exercer o seu direito ao voto no ano que vem. Mas, além disso, como o voto é obrigatório, há várias outras consequências pelo cancelamento do título também. Impossibilidade de tirar passaporte, vai ter problemas com a Receita Federal, quem recebe benefício pode ter problema para receber benefício, impossibilidade de conseguir empréstimos com bancos públicos, renovação de matrícula ou matrículas em universidades. Então, são vários problemas, várias consequências. Não deixe que isso aconteça, venha aqui, se antecipe, venha o quanto antes, se recadastra. Nós temos estrutura, está bem montada, equipe bem treinada, equipe grande, equipe motivada. Estamos atendendo com bastante rapidez, com bastante fluidez, que todos compareçam e venham até aqui e se recadastrem. Nós temos capacidade para atender mais de 400 pessoas por dia. O TRE nos deu essa estrutura, nos deu essa possibilidade, nós conseguimos montar uma boa equipe, todo mundo bastante motivado, os equipamentos todos funcionando. Então, é importante que as pessoas não deixem para a última hora. Quando deixa para a última hora, acaba virando um tumulto, virando uma confusão e ninguém quer isso. Convoca todos os eleitores desses dois municípios que compareçam aqui para poder se recadastrar o quanto antes, porque o prazo vai até o início de outubro e não haverá prorrogações. É importante que todos compareçam, que todos venham. Doutor, agora é importante salientar que precisa ter um número legal de eleitores para acontecer um processo eleitivo. Aqui em Patrocínio, nós temos aí já o número legal para acontecer um processo eleitivo ou não? Não, até esse é um fake news, para usar o termo da moda, não tem isso não. Aqueles que se recadastrarem vão participar da eleição no ano que vem e vão eleger aqueles que participarem da eleição no ano que vem. Se apenas 10% se recadastrar, nós já passamos disso, mas apenas a título de exemplo. Se apenas 10% se recadastrar, os 10% vão escolher os representantes no ano que vem. Então, se Patrocínio hoje, nos 4 municípios são 80 mil eleitores, se apenas 30 mil se recadastrar, os 30 mil vão escolher os representantes no ano que vem, não tem isso. Isso não existe, não tem um número mínimo. Patrocínio são 60 mil eleitores, se apenas chegamos a 22 mil, suponhamos que apenas 25 mil se recadastrem, esses 25 mil vão escolher por todos. Então, é importantíssimo que nós gostaríamos, queremos que 100% se recadastre, talvez até um pouco mais, porque nós temos transferência de títulos, temos títulos novos. Gostaríamos até de passado 100%. Mas aqueles que estiverem recadastrados no ano que vem, vão fazer eleição e vão escolher o ano que vem. Então, é importante que todos se recadastrem para escolher e não deixar que ninguém escolha por você. As eleições no ano que vem vão acontecer com aqueles que estiverem recadastrados. Venha se recadastre, ano que vem analise, compare, faça suas escolhas e faça a sua escolha, faça o seu voto. Não deixe que alguém escolha por você, não. Doutor, para a pessoa chegar aqui e não ter que voltar, por um motivo, por outro, quais são os documentos acessários? Quais são as observações que você vai fazer? Bom, são os documentos básicos, documentos de identificação, RG, preferencialmente trazer o CPF também, se possível, preferencialmente trazer o título antigo, você vai receber um título novo, já com a menção ao recadastramento biométrico, comprovante de endereço, comprovante de vínculo com o município, com o local onde vai se recadastrar para poder votar. Então, são os documentos básicos, documentos comuns.